Então rapaziada, antes de iniciar o vídeo eu vou pedir pra vocês passarem nesse site Site parceiro aí do canal, certo? Pra você que não tem Netflix, mano, que quer assistir filmes e séries, mano Primeiro link da descrição, vai lá no site do meu parceiro OPTutoriais Que vai tá na descrição, pode crer rapaziada Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex, me ilumina Diamante eu pulo no dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca A folha é esse tudo Salve, salve rapaziada Caique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like aí, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, pode crer? Ativa o sininho e só vamos rapaziada Hoje estamos com mais um episódio aí da nossa série de GTA San Andreas Leaf, pode crer? Estamos indo ali na outra cidade ali pra tá trocando esse escape Porque eu não tô aguentando andar mais de original, cachorro Aqui tá sem um filtro, mas cê está ligado Nossa, o Camaro rebaixado, cachorro Chama, filho Calma, opala também Mas já é dinheiro, hein, tiozão? Pra colocar gasolina nesse bichão Estamos indo ali na outra cidade ali pra tá resolvendo dois negócios Tá trocando esse escapamento dessa moto E tá pagando uma multa aí que eu levei no último vídeo Pode crer, rapaziada Acabei levando uma multa aí com a EF800 Mas tá tranquilo, né, mano? Não tem habilitação e a moto tá no nome da minha mãe Então os pontos da multa não vai pra ninguém, tá ligado, rapaziada? E eu tô passando algum sinal aí porque, tá ligado, ó Cantinho aqui, ó Radar nem pega, cachorro E só vamos Chama no grauzão Pode já estar sem um filtro Ainda vai colocar logo de lado Comprei um ali com protetor e tudo, rapaziada 180 Chama E só vamos, né, cachorro? Toma cuidado aí com os poliças Se tiver blitz, né, já volta Aquele modelinho, né, que cês gostam Mano, sem um filtro aqui ficou da hora também, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí Eu vou pedir uma coisa pra vocês Me segue lá no Instagram, mano Que vai tá na descrição Pode crer Segue lá Bora bater dois mil seguidores até o fim do ano Pode crer Quando bater dois mil seguidores eu vou tá liberando o GTA Leaf V4 Pode crer Então vamos que vamos Partiu dois mil seguidores Que é só Só pra o cachorro É nóis que manda O escape eu vou tá indo lá trocar na casa de um parceiro Pode crer, rapaziada Vou tá indo lá na casa do parceiro Tá trocando esse escape E só pra o, né, mano Final de semana tá chegando Arrancar a bolha da F Olha esses caras, mano Arrancar a bolha da F Colocar a ponteirinha Que eu arrumei ali com o parceiro Deixar o motor tocar naquele pique, né, rapaziada? E partir lá pra rua do grau Se vocês quiserem, mano Que eu trago um vídeo assim pra vocês Deixa o like aí, mano A meta é de 500 likes E ainda hoje Acompanha o vídeo até o final Ainda hoje Eu vou tá encostando lá no No desmanche Que eu vou tá vendo Eu vou dar uma espécie aí pra moto Se eu arrumar algum painel de titã Pra me tá colocando nela Tá ligado, rapaziada? Vou ver aí só um cachorro Nossa, deu mó transitão ali, ó Os caras todos batendo na traseira do outro, tio Deus me livre Ó o grausão Chama Só no vaquinho que fala, né Desligou uma motoca Deixa eu levar Vamos subir o de ladão Mano, aqui é mó transitão, cachorro Meu Deus, mano Tô até com medo de andar por aqui Ó o raspão Vai me dar uma rodovia, ó Aquele raspãozinho de leves, né E é isso aí, rapaziada Só vamos, né, mano Tô me chegando aqui na casa do meu parceiro Vou tá logo colocar o Colocar o de lata na motoca, né O de lata que canta, né Colocar o de lata na moto Isso aí, tô mutuando mais que tudo, né, cachorro Agora tá o horário de pico, né Meio-dia Por isso que tá aí se transitar o monstro Mas acho que quando eu terminar de colocar o escape Acho que vai tá mais suave É bom que o carro forte tem de monte aqui, hein, cachorro Cê é louco Chegamos aqui, ó O bicho é morar logo no interior, mano Já vou sujar minha moto Ainda bem que eu não lavei ela, hein Se não ia tomar logo preju Mas chegamos aqui na casa do bichão Logo no aeroporto abandonado Bora colocar o escape na motoca Tá, rapaziada Tamo saindo aqui Já colocamos o de lata na motoca O bicho tá berrando, cachorro Mano, tem que tomar um cuidado Que os caras aqui é meio barbeiros, mano Os caras barbeiros demais, cachorro Não dá, mano Barbeirar já, meu Aqueles esses malucos, mano Vou ver se eu vou mais tranquilão, ó E é fácil pra acontecer um acidente Vou mandar mais uns grauzinhos pra lá, parceiro Essa ponte é de lei Mandar um grau Cê tá ligado Já vou uma milhão Chama a motoca Tá ligado, né? De ladão E já manda aquele raspão De respeito Mas respeita aí com nós De lata tá cantando bonito É o de lata que canta, né? Agora bora encostar ali no desmanche Pra tá pegando Pra tá vendo se tem alguma peça aí pra motoca, né, rapaziada Nem que seja um retrovisor, mano Tô precisando de um retro nessa moto Andar sem retro não dá Tá ligado? Mas primeiro eu vou passar em casa Que eu vou pagar uma ducha Eu tô fedendo a macaco já, cachorro Sem preconceito, tá ligado? Tem uns mano aí que vai comentar a bosta Mas eu tô fedendo pra caralho Então eu vou parar em casa Vou pagar uma ducha E depois eu vou partir lá pro desmanche Que é perto de casa mesmo Na quebradinha ali atrás Então é tranquilão Pra tá encostando lá, tá ligado? Só aquele raspão Sinalzinho verde pra nós Motinha tá da hora, né, rapaziada? Vou fazer esse painel funcionar Na próxima semana Pode querer Vou encostar ali no humano ali O humano vai arrumar esse painel pra mim Eu só não prometo, rapaziada Eu vou fazer um velocímetro Mais um neutro, os alerta Vai vir, né? Vai dar uma arrumada Só no vaquinho Motinha tá da hora com o dilata, hein, rapaziada? Tava na hora de colocar o dilata Mas pra frente eu vou tá colocando outro escape Que vai ser o turvalzão E depois o cornetinha, caralho Dá uma chaveada, né, rapaziada? Já que na F8100 não dá pra colocar esses escape Dá pra deixar essa titãzinha aqui no pelo O natalzão cês vai ver, hein O natalzão não vai assombrar de titã E de F8100, cachorro Cantinho de louvada que fala, né, rapaziada? Vixi, avetei Moio É, rapaziada Vixi, esses caras... Mano, eu vou meter o Miguel Vou dar uma volta aqui no quarteirão Porque eles vão armercar minha casa Bora aí, hein Então calma, eu tô a capa dentro de casa E já já não vai estar encostando ali no desmanche Pode crer, rapaziada Mandar um grauzinho aqui na rua de casa Mandar um grauzão monstro agora, hein, rapaziada? Chama Só o bololô monstro Bora encostar aqui na quebradinha aqui atrás Pra ver esse desmanche Mano, deixa a moto na frente, rapaziada Mas você tem que tirar Não sei se ele tá aí Vou encostar aqui Vou dar um salve nele Pode crer, rapaziada Vou dar um salve nele Pra ele tirar as motocas Pra não estar vendo Pode crer? É bem aqui, ó Tá, rapaziada, voltando aqui, mano O bichão tirou aí Esse Fox Acho que é Fox O nome desse carro aqui é da Ford Mano, o bagulho todo arregaçado, cuzão Dá atenção O bichão tirou aí pra nós estar vendo O carro eu não vou querer pegar, não Mas a moto Mano, tive uma surpresa, rapaziada Quem lembra da brasileirinha, cuzão? Lembra quando ela foi presa? Então, acho que o mano Acho que o mano que pegou ela no leilão Montou ela Tipo, quando ela foi presa, rapaziada Fiquei pensando em uma história aí Que o mano tinha comprado no leilão Ele tinha montado a frente Pau, os bagulhos Pouco, as adesivo Deixou em dente, que eu tá ligado? Tem até o adesivinho aqui, ó Grauart SP O paralama já tinha ido Só o painel aqui, tá ligado? A rabita ainda tá a mesma coisa Mano, só colocar algumas coisas Mas ainda tá raspadona Eu tinha deixado assim Eu acho, eu nem me lembro O mandamento é um turbo Também na motoca E acabou perdendo E a moto veio parar aqui no desmanche Mas não pegou no leilão Nossa, a titãzinha é 160 XT-660 Vorneteira Só essas motos que tá tendo Ele mora aqui nessa casinha E nem toca aí, tá ligado? Eu passei aqui, eu nem vi direito Mas só essas motocas que tem Vou ver se eu pego esse painel dessa titã aí Pra me tá colocando na minha Vou fazer um negócio aqui com ele, tá ligado? Eu vim ver as peças mais pro meu irmão, tá ligado, rapaziada? Mas eu falei no vídeo que era pra mim Que vai se sair alguma coisa, né? Bichão disse, tem uns retros aí das motos Vou ver se eu pego ali com ele Retro original mesmo Pra mim tá colocando na minha motinha, tá ligado? Minha moto tá ali na casa do mano Pagando aquela ducha Lavando, quer dizer E é isso, rapaziada Vou tá trocando ideia com ele E já já eu volto com vocês Quando eu passei de melhor Quando ela ganhou Veja como ela olha Se impressionou Se impressionou Se impressionou